Fui a saudade que me trouxe aqui Vim procurar por ti Eu fui bem longe, mas foi tudo em vão Porque deixei ficar meu coração Nem a distância me afastou de ti É tanto do que eu sou, ficou aqui Saudade que é tão triste Foi comigo E o que eu tinha de bom Deixei contigo Vou-te cansar Foi longa a caminhada Esqueci tudo o que de mal eu fiz Preciso desse amor para ser feliz É tanto do que de mal eu fiz É tanto do que de mal eu fiz Preciso desse amor para ser feliz 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 Obrigado.